Ter que deixar um parceiro que ainda amamos é uma experiência complexa, né? Quando há uma traição e é preciso sair com o coração partido, mas que ainda bate por aquela pessoa que o enganou. Também acontece quando, apesar da paixão, a convivência é tão insustentável quanto prejudicial. É o tema de hoje do nosso Sessão Terapia com a maravilhosa psicóloga Adriana Vizioli. Adri, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elisa, obrigada pelo convite. Como entender os sinais de que é hora de romper um relacionamento? As pessoas precisam entender que não envolve apenas o sentimento pelo outro, mas o sentimento que ela está tendo no momento em que está com o outro. Então, focar em si, a forma como está se percebendo, todas as sensações, elas são muito valiosas. Para ter essa percepção, sei que esse relacionamento pode ir adiante, projeções, expectativas, e também referente a como a outra pessoa está lidando também com aquele relacionamento, com as dificuldades que vão sendo apresentadas. Então, envolve números, eu falo que números, olhares ali, e que a pessoa precisa prestar atenção ao que ela quer, a como ela se sente, ao que o outro está querendo, a forma como o outro também está se manifestando. Avaliado tudo isso, entendendo que não faz mais sentido ficar nesse lugar que não lhe cabe mais, essa pessoa dá qual o próximo passo? Como começar uma conversa de um rompimento de um relacionamento? Se a pessoa começa a perceber que ela não está se sentindo bem, ela pode amar, ela pode gostar do outro ainda, mas ela começa a perceber que não está sendo favorável mais a ela, aquele relacionamento não tem um futuro, então ela precisa entender que pode ser sim um ponto de colocar um ponto final, um término nesse relacionamento. E o principal, quando a gente fala em como terminar, é levar um olhar de empatia, levar um significado também para esse término, não apenas para o outro, mas para ela também. E eu coloco que a gente precisa eliminar também alguns pontos, por exemplo, a sinceridade demais pode prejudicar. Então, olhar sempre como ela está se sentindo e passar isso para outra pessoa, tentar sempre o término pessoalmente, não terminar pelo WhatsApp, não terminar por ligação, porque isso acaba desconsiderando também o momento em que esse casal estava juntos. E levar também um olhar de como essa pessoa não apenas está se sentindo, mas alguns motivos de uma forma empática, ou seja, sempre falar sim o motivo do... Uma conversa franca, né? Uma conversa franca, mas tomar alguns cuidados. Eu sempre coloco, por exemplo, a pessoa vai terminar por, vamos dizer, uma incompatibilidade sexual. Não chegar para o outro e falar, olha, você é péssimo na cama, você não está me satisfazendo, ou... Estou indo embora porque a culpa é sua. Você está dizendo isso. Isso, porque aí está jogando a culpa ao outro. E errar todos erramos. E é sempre colocar que é muito mais importante ela levar com uma sutileza a informação. Pode falar a mesma coisa, mas com uma sutileza. Por exemplo, olha, nós não estamos sendo mais compatíveis também sexualmente. Nós não temos mais aquela química de casal que estava presente antes. E isso está desmotivando, desfavorecendo nós dois. E levar um olhar também à escuta ao outro também é importante. Porque eu falo que é uma maturidade de um término de relacionamento. E respeitar a outra pessoa ali também. Não deixar subentendido, igual o Adri falava antes. Fazer isso pessoalmente e tem, de repente, aquele casal que teve uma discussão. Aí o outro simplesmente some e, não, entende que acabou por causa da discussão. É preciso verbalizar isso, Adri. Isso. Tanto falar como escutar. Porque às vezes no término, a pessoa que está terminando, só ela quer falar e ela não quer escutar. Então, dá uma abertura para o outro falar também. Mas se manter um posicionamento. A gente coloca também que o ceder, frente ao que o outro quer e não ao que a pessoa que está querendo terminar, também pode levar a prejuízos. Ah, então vamos tentar mais uma vez. Quando a pessoa vai para um término, ela já vai consciente de que aquele término é o melhor para ela. Ela precisa estar preparada também para as consequências. Adri, quando existe uma traição, aí a pessoa ainda está apaixonada pela outra pessoa que o enganou. Então, fica um pouco mais difícil você romper com essa relação. Porque existe um sentimento ali ainda. Sim. Traição, eu coloco que é um assunto tão polêmico também, né? Porque envolve muitos olhares, olhares dos outros, o julgamento, o que fazer frente a uma traição. Então, a pessoa, ela tenta identificar o que ela está sentindo, né? É válido continuar com aquela pessoa mesmo tendo traição? E se ela quer terminar mesmo, colocar isso para o outro, né? Não como sendo o culpado, apenas o culpado do término, mas que aquele ato em si que foi feito foi algo inadmissível, rompeu com o contrato desse casal e que naquele momento não tem como mais prosseguir. Não existe a culpa de uma pessoa só, né? Quando estamos falando de um relacionamento a dois, se ele acabou, se ele levou a uma traição, ou seja, o caminho que ele tomou, não foi por conta de uma pessoa apenas, né? São duas pessoas ali envolvidas nessa relação. Aí tem que ter a autorresponsabilidade também, né? De não jogar a culpa apenas para o outro e entender que simplesmente acabou. E terminar é delicado, é difícil e vai levar um desconforto para um ou para os dois, né? Mas entender que aquele momento não é um momento de agredir, não é um momento de culpabilizar, não é um momento de gerar mais desconforto, mas é um momento de amenizar os desconfortos. Para poder encerrar esse ciclo, né? Adri, aí a pessoa fez tudo isso, encarou essa conversa franca, sincera, acabou, terminou o relacionamento. Qual é o próximo passo que existe, assim, uma forma de falar para essa pessoa olhar para si, passar a olhar para si a partir de agora? Começar a se reconhecer enquanto pessoa. Realmente, eu não tenho outro meio, né? Ao invés de olhar para si. Saber se olhar, saber se reconhecer, saber identificar enquanto é como pessoa, como mulher ou como homem. Buscar características que não que existiam, mas que existem no momento, porque a gente tem uma tendência, num término, a querer procurar lá atrás como nós éramos. E aí a gente se sente um pouco perdido, porque a gente não vai conseguir. A gente passa por momentos, transições das nossas vidas. Então, é o tentar se olhar no agora. Quem sou eu agora? O que eu gosto? Fazer coisas favoráveis para mim, né? Em que eu me sinta bem. Estar com pessoas com quem eu me sinta bem. Não ficar lá vasculhando a rede social do ex, né? Ou da ex. Deixa daí o passado, gente. Vai para a vida nova, né? Justamente. E se afastar, né? Depois que houve o término, o melhor realmente é se afastar. Dar um tempo. É lógico, quando envolve filhos, se torna mais delicado, né? Porque já é mais complicado. Tem que ter um bom relacionamento. Afastamento, isso. Mas se não tem, então o melhor realmente é se afastar. Não ficar vasculhando redes sociais. Não ficar mandando mensagem, né? É tentar mesmo se identificar hoje, né? E a gente só consegue, muitas vezes, saber quem eu sou me afastando de um momento em que me gerou ali um desconforto e um prejuízo. Então, se foi uma decisão de um rompimento, então eu não preciso ficar voltando, porque isso vai gerar, às vezes, um desgaste e um sofrimento também. Ah, certo. Não se demore muito, né? Num lugar que não te cabe mais, ou num lugar que não tem o amor ou a motivação, ou aqueles sonhos que tem que haver a dois, né? Aquele brilho no olhar. Adri, obrigada. Vamos passar a rede social. Eu que agradeço, Liz. É a arroba adriana.viziole.